É isso pra você, nessa data terminou Muitas felicidades, muitos anos eu lhe dava Parabéns da moção, nessa data terminou Muitas felicidades, muitos anos eu lhe dava É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora A, B, U, I, U, I, I, I O que será, o que será, o que será Se o mundo vai casar, vai defender, vai defender Vai ter perdência, Camille vai querer para fazerem perdência de anotação de vocês. E a dancinha? Vai lá! Vai, Adressa! Vai, agora é lambada! Passando lambada! Passando lambada! Lambada! Agora vamos fazer uma apresentação Uma apresentação Pessoal que é especialista aí na lambada Vamos conversar com o casal aqui, né? E Camille, que são os anos 80 Vai ver lá! Por que que tem ele? É um aniversário! É um aniversário! É um aniversário! É um aniversário!